Você tá negativado no SPC e até agora não conseguiu liberar um cartão de crédito? Hoje eu vou te mostrar uma forma de obter um cartão com limite alto, mesmo caso você esteja sem crédito. E olha só, são opções que ainda podem te liberar um alto limite. Pra isso existe um macete que vai te ajudar a acessar esse limite elevado. Mas, se você não fizer esse processo, pode não rolar o limite. Por isso é importante que você siga as orientações que eu vou te passar durante esse vídeo, ok? Bom, agora é o momento de contar sobre dois cartões de crédito para negativado que estão liberando mais limite. O primeiro é o do Banco Inter. É claro que a sua aprovação no Banco Inter não é garantida, ou seja, você pode ser negado sim por ele. Mas o fato é que é possível sim ser aprovado por ele, mesmo sendo negativado. Mas vamos por partes. Primeiro, bora saber mais sobre o Banco Inter que oferece quatro modelos de cartões para os seus clientes. O Gold, o Platinum, o Black e o Win. Cada cartão tem seus benefícios próprios e serve para cada tipo de pessoa. Mas no geral, o cartão mais fácil de ser aprovado é o Gold. E a dica para aumentar o limite do seu cartão do Banco Inter é usar o serviço CDB mais limite de crédito. Caso você não saiba, CDB quer dizer Certificado de Depósitos Bancários. E é uma forma de emprestar o seu dinheiro para o banco e receber ele de volta com juros. Assim, além de conseguir um limite maior de cartão de crédito, o banco te passa todos os rendimentos líquidos dos valores que você depositou. Por isso, essa é uma opção super interessante para obter um bom retorno financeiro. Além disso, esse serviço faz parte de um programa de investimentos do Inter que dá acesso a limites de crédito cada vez mais altos na medida em que você põe valores nesse investimento. Funciona assim, o limite de crédito é aumentado de acordo com o valor depositado no fundo. Então, se você fizer um depósito de R$ 1.000 em sua conta, automaticamente o Banco Inter vai aumentar R$ 1.000 de limite atual do seu cartão de crédito. Assim, esse recurso se mostra como a melhor opção para quem quer aumentar a sua capacidade de compra com o crédito negativado. E o mais bacana é que esse não é apenas um simples método para guardar o seu dinheiro, mas também uma maneira de elevar o limite do seu cartão. Para buscar mais informações sobre esse assunto, você pode acessar o site do Banco Inter, que está na descrição desse vídeo. Falando agora sobre o segundo cartão que pode aprovar negativado, é o cartão do C6 Bank, o mais básico. Para aumentar o limite dele, você vai precisar pagar em dia sua fatura de cartão. Se possível, tente quitar a sua conta o quanto antes, evitando ao máximo atrasar ela. Isso ajuda o banco a ter confiança em você, uma vez que vai identificar que você é um bom pagador. Outra dica para liberar mais limite no seu cartão C6 Bank é usar regularmente a sua conta digital para realizar transações, pagar boletos e contas no geral. Quando você usa com frequência a conta digital e seus serviços, o banco vai entender que você está satisfeito com os serviços prestados. E isso vai elevar a sua moral com o banco e abrir portas para que os seus limites de crédito sejam progressivamente aumentados ao longo dos meses. Mas a grande dica aqui é essa. Fazer os investimentos no CBB do C6 Bank, isso rola da mesma forma que no Banco Inter, que eu falei antes. Então, o cliente pode investir recurso no C6 Bank para aumentar o seu limite de crédito. E os valores adicionados nesse investimento é revertido em limite de crédito, ou seja, a cada R$ 1 colocado, o banco adiciona mais R$ 1 a seu limite. O CDB é considerado um dos tipos de investimentos mais rentáveis que existem no mercado atualmente. É um título tradicional que rende mais do que a poupança e não está sujeita a alterações momentâneas em seus rendimentos, que são previamente definidos no momento em que a pessoa faz o depósito para o investimento. Eu vou deixar o site do C6 Bank aqui na descrição, para que você possa ter acesso a mais informações sobre os demais serviços e modalidades de cartão que estão disponíveis. E caso você deseje um empréstimo para negativado, está aparecendo esse vídeo na tela onde é revelado 3 lugares que estão liberando crédito para quem está nessa situação. Basta clicar na tela para assistir o vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!